Bom dia gente, 23 de abril, aula para Biologia, turma 20A. Hoje nós vamos falar sobre fertilização propriamente dita. Na aula passada a gente começou falando dessa parte, mas falou do transporte de gametas e hoje a gente vai atacar a fertilização. Ok, bem, eu quero começar a aula mostrando para vocês uma estrutura que eu não havia mostrado antes, que é a estrutura do gameta feminino. Lembram-se que na aula passada eu tinha me comprometido a mostrar? Então eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, só pegar aqui no modelinho. Deixa eu achar ele aqui. Engraçado. Ah, tá certo. Eu que estou ficando doidinho. Bem, então é essa estrutura aqui. Olha aqui, tá? O que você tem? Você vai ter do lado de fora essas células em azul, que são as células da corona radiada. Aqui, não é isso? Que faz até 20 camadas celulares. Células, apesar de ter muitas células, elas estão meio espaçadas. Então essa visão não é totalmente real, não é isso? Para dentro, a gente tem a zona pelúcia, que está aqui em vermelho. Dentro da zona pelúcia, a gente tem um espaço, tá vendo? É o espaço perivitelino. Esse espaço aqui que fica entre a membrana plasmática do gameta feminino, do ovócito 2 e a zona pelúcia. Nesse espaço, vai ficar essa célula que está aqui, essa célula amarelinha, laranja, desculpa. Essa célula laranja é a célula conhecida como polócito 1. Então você tem o polócito 1 aqui dentro, ficaria solto aqui dentro, tá? No espaço perivitelino, entre a zona pelúcia e o gameta feminino, membrana plasmática do gameta feminino. Vamos dar uma olhada no gameta feminino então, que a gente já conhece, que é o ovócito 2. Quando eu abro, tá? Estou na célula errada, desculpa moçada. Cadê ela? Só um segundinho. Não é... Não é... Aqui, tá? É porque está trocado, quer ver? É porque está trocado. É assim. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Esse é... Aqui e esse é aqui. Pronto, agora sim. Tá? Ó. Então, zona pelúcia, corona radiata, zona pelúcia vermelho, espaço perivitelino, polócito 1, é o laranjinha, não é? E aí lá dentro, ó, é o gameta feminino. Citoplasma do gameta feminino. O que é que você tem? Esse monte de bolinhas verdes, que são o quê? Umas estruturas chamadas grânulos corticais. O que seriam esses grânulos corticais? Eles nada mais são do que lisossomos, mas que ficam perto da membrana plasmática. A parte fora, a gente chama de córtex. Então, grãozinhos do córtex, grânulos corticais, lisossomos especializados. E vão ter um papel no processo de fecundação que a gente vai aprender depois. O que mais que a gente tem lá dentro? Olha, uma estrutura mitótica. Que estrutura é essa? Essa estrutura aqui é de uma metáfase 2. Ok? Então, o que você tem aqui? Uma célula estacionada em metáfase 2. Saúde! Essa célula estacionada em metáfase 2 é o ovócito 2, que é o gameta feminino. O que você tem de diferente aqui? A presença, enfatizado, a presença desses grânulos corticais. Tudo bem? Então, eu tinha ficado de mostrar para vocês essa estrutura. Ok? Está aqui. Então, eu vou colocar ela aqui dentro. E agora sim, eu vou passar para a próxima. O que a gente tem na próxima? Agora é aquela outra. Olha aqui. Repararam uma coisa? Vocês viram que eu mudei da parte de fora de uma para a outra? Por quê? Porque a primeira é essa que eu acabei de mostrar. Mais células da corona radiata. Aqui tem menos. Por que tem menos? Por causa de uma coisa que eu falei na aula passada. Que as células da corona radiata estão ligadas frouxamente umas das outras. E elas vão sendo perdidas ao longo da tuba uterina. Então, o embrião vai... O gameta feminino vai rolando ali. E o embrião também. E as células vão se soltando. Tá? Tudo bem? Então, por isso, por esse motivo que eu fiz a troca. Tá? Bem. Agora olha aqui. Menos células da corona radiata. Zona pelúcia. Abrir. Olha aqui. Saúde. O espaço. Está vendo? Espaço perivitelino. Está aqui. Espaço perivitelino. Uma célula grandona. Repararam a diferença de tamanho? Olha uma célula normal. Essa aqui. Ou uma dessa aqui de fora. Olha. Esse é o volume ocupado por uma célula normal. Olha o volume ocupado pelo gameta feminino. Opa. Mas será que isso aqui ainda é gameta feminino? Vamos ver o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? Realmente é o gameta feminino. Está vendo? Mas o espermatozoide já entrou. Olha ele aqui. Cabeça e cauda dele já entrou. Faltou a menina mostrar aqui e grudar aqui do lado de fora. A membrana plasmática do espermatozoide. Porque a membrana plasmática vai ficar presa do lado de fora. Tá? Então depois eu vou pedir para a Camila colocar aqui do lado de fora a membrana plasmática dele. Tudo bem? Mas ele já entrou. Entrou cabeça, flagelo, mitocôndrios. Tudo isso entrou. Está lá dentro. Tá? E aí a estrutura mitótica parada em metáforas de dois ainda está lá. Então esse é o gameta feminino após a fecundação. O que falta aqui? Está faltando uma coisa. O que falta? Os grândulos corticais. Os verdinhos que a gente acabou de ver aqui. Então olha aqui. Olha aqui. Compara os dois. Antes da fecundação e agora após a fecundação. Ou seja, os grândulos corticais foram liberados. E esses grândulos corticais foram liberados. É o que a gente chama bloqueio da polispermia. Bloqueio da polispermia. Bloqueio da polispermia. Poli é muito. Espermia? Espermatozoides. Então bloqueio que impede a entrada de mais de um espermatozoide dentro do gameta feminino. E aí você geraria uma célula triplóide, 3N, que na maioria dos casos, na imensa, imensa maioria dos casos, é inviável. Ou seja, se entrar dois espermatozoides fecundários aqui, o processo não vai à frente. Entenderam? O que é que bloqueia? Essa saída dos grândulos corticais. E aí a gente vai hoje olhar direitinho esse processo. Vem cá. A gente vai olhar direitinho esse processo. Combinado? Vamos passar então para a aula, para a gente poder ver como é que rola? Deu certinho, Dino? Muito obrigada. Ah, tá bom. Semana que vem eu peço umas coisas. Ok, você pega aí também. Obrigada. Tchau. Depois você me conta direitinho. Conta. Bem, gente. Então vamos lá. Eu tinha que mostrar primeiro essa estrutura aqui. Está mostrado? Não é? Ok? O espermatozoide eu já mostrei na aula passada. Lembra-se do modelinho? Está aqui, não é? Pegar aqui e já deixar ele de fora. Porque às vezes a gente vai... A gente vai precisar dele daqui a pouco. Está aqui o espermatozoide. Eu já expliquei para vocês na aula passada. Tá? Deixa ele aqui. Vou passar. Aí a gente, na aula passada, conversou sobre transporte de canetas, não foi isso? Tentando explicar por que a pergunta da aula passada é... Ou era? Por que a gente, nós meninos, produzimos tantos espermatozoides? Essa seria uma boa pergunta para a aula passada. E eu justifiquei isso para vocês contando sobre os perigos, né? As reentrâncias, que tornam o útero e as tubas uterinas um labirinto. A presença do muco na entrada do útero. A presença de um grande número de espermatozoides, que muitas vezes são... Tem a morfologia alterada. A pequena durabilidade dessas células, 80 horas e média por espermatozoides e 24 horas só por gameta feminino, o avosco 2. A distância enorme que tem que ser percorrida, não é isso? E a quintal somatória dos problemas. E eu disse a vocês que, apesar desses problemas, a gente tem uma probabilidade de gravidez por ciclo. Se o casal não tiver nenhum problema de infertilidade, e se fizer, tiver relações sexuais frequentes, dia sim, dia não, a chance de gravidez está em torno de 10% por ciclo. Ou seja, a cada 10 meninas que não tem problema de fertilidade, nem ela, nem o companheiro, e que tem relações frequentes, dia sim, dia não, e óbvio, não estão usando métodos contraceptivos, né? Senão teria picamento, né? Então, se acontece isso a cada 10 meninas que tentam, uma fica grávida. Ok? Tudo bem? Ou seja, em 10 ciclos, se você for pensar em você, se você não tem problema nenhum, em 10 ciclos provavelmente você vai estar grávida. Arredondando um pouco mais, a gente diria que em um ano você vai estar grávida. Vamos pôr 12 ciclos só, já de uma vez, para dar uma sobrinha. Concorda comigo? Então, em outras palavras, se você está tentando engravidar, está fazendo tudo certinho, não tem problema, nem você, nem seu marido, o que vai acontecer é que em um ano, muito provavelmente, você vai conseguir engravidar. Se não ocorrer, é porque você tem algum problema, tá? Ou ele. Bem, então a gente falou de ovocitação e agora a gente vai falar da fertilização que está aqui, ou fecundação, que vai acontecer lá na ampola, né? Depois você tem o óvulo, o zigoto e as clivagens. Hoje eu pretendo chegar até aqui, até as clivagens, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ir um pouquinho mais distante. Se não der, está tranquilo, estamos mais ou menos dentro do prêmio. Bem, vou passar então, hein? A fertilização, olha aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é como o espermatozoide consegue chegar lá, tá certo? Para a gente ver como o espermatozoide consegue chegar lá, eu preciso contar o que vai acontecer com o espermatozoide desde que ele vem lá do epidídio. Lembrando, lá no epidídio o espermatozoide vai sofrer o processo de maturação ou amadurecimento. Ou seja, quando ele é produzido, lá nos túbulos seminíferos, ele ainda é incapaz de fecundar. Se você tirar o espermatozoide do túbulo seminífero e colocá-lo para fecundar o ovócio 2, não vai ter fecundação. Ele não está preparado ainda. Por isso, ele vai permanecer 3 meses, 90 dias, lá no epidídio, amadurecendo. O que é amadurecer por um espermatozoide? É sofrer transformações bioquímicas, morfológicas e fisiológicas, principalmente na membrana dele, se adequando para fertilizar. Tudo bem? Não vamos entrar nos detalhes, não interessa os detalhes, tá? Mas guardem isso para vocês. Bem, aí vocês, o menino ejaculou. Os espermatozoides que estavam lá na cauda do epidídio foram levados para frente. E vão chegar lá no útero, conforme a gente já aprendeu na última aula. E lá vão parar no ístimo. O ístimo, ao que parece, é um local menos protegido. Em outras palavras, a menina protege a vagina e protege o útero. A tuba é um local menos protegido. Em outras palavras, se entra um micro-organismo e consegue atravessar a vagina e o útero, lá na tuba ele corre menos risco de ser atacado. Mesma coisa com o espermatozoide. Então, chegaram lá o quê? A gente viu os 3 mil espermatozoides chegaram lá. E aí o que acontece com os espermatozoides? Aí agora é a hora do útero ajudar. Na verdade, o útero já estava ajudando, né? Apesar dos perigos, o útero ajudou de alguma forma. Por exemplo, batendo os cílios, né? E fazendo a contração do miométrico, para puxar os espermatozoides para cima. Quem fez? Ativa o batimento dos cílios. É o aumento de hormônios nessa época. Principalmente a progesterona. E quem vai fazer o contração do útero é a próstata glandina que estava lá no sêmen. Lembram disso? Lá da vesícula seminal e da próstata. Aí os espermatozoides começam a se unir lá no ístimo com o epitélio do útero. E aí parece que eles ficam guardadinhos, seguros, dentro do próprio útero. E aí, de vez em quando, um grupo se solta. Aqueles 50 a 100 que eu falei para vocês. Então, quando a gente pensa em 50 a 100 chegando para o local de fecundação, é uma turma só. Outras turmas vão ter outros grupos de 50 a 100, vão ter outras oportunidades de tentar fecundar de novo. Está certo? Entenderam? Porque eles vão ficar complexados, presos no ístimo. E aí, solta com o grupo. Vai lá, tenta, turma. Não consegui. Daqui a pouco solta outro grupo. Vai lá, tenta. E assim vai acontecendo. Está tudo bem? Então, mas para chegar lá, o espermatozoide teve que amadurecer no epidídio. E depois, dentro do útero, ele vai sofrer duas transformações. Duas. A primeira delas, a gente chama de capacitação. Capacitação também são mudanças bioquímicas. Mas essas mudanças bioquímicas e fisiológicas, elas vão acontecer só dentro do útero. Ou seja, eu preparo o espermatozoide, deixo ele amadurecido, mas para ele fecundar, ele vai sofrer uma última alteração. Aliás, duas, né? Uma dentro do útero e depois uma outra ainda dentro do útero. Essas duas alterações têm que ocorrer dentro do útero. A primeira delas é a capacitação. O que é um espermatozoide capacitado? É um espermatozoide que vai sofrer alterações e vai se tornar lá, adequado para entrar na festa da fertilização. Tá? Bem, o que é essa capacitação? Não vou entrar em detalhes não, tá? Mas eu só vou dizer para vocês que acontece, então, no epidídio, uma maturação, no trato genital feminino, a capacitação. São alterações na membrana plasmática do espermatozoide. E essas alterações, é a única coisa que eu vou falar aqui, elas envolvem a molécula de colesterol. Tá? Tudo bem? Então, são alterações químicas que envolvem a molécula de colesterol. Tudo bem, tranquilo? Então, o espermatozoide foi amadurecido e capacitado. Aí, agora, o que vai acontecer? Ele precisa achar, ele tem que sofrer uma última alteração para ele ser capaz de achar aonde está o gameta feminino. Lembra daquela história que eu contei para vocês? Antes, as pessoas achavam assim. Uma das justificativas, se você olhar livros antigos, literatura antiga, o pessoal dizia o seguinte. Ora, eu tenho que produzir muitos espermatozoides, porque metade vai para uma tuba, metade para outra. E o ovócito está ali na tuba da direita, por exemplo. Então, o que acontece? Os espermatozoides que vão para a tuba da esquerda, vão a casa. Metade vai para um lado, metade para o outro. E aí, o que acontece? Você perde metade dos espermatozoides. Está certo? Tudo bem? Então, o que acontece? Por isso, eu tenho que ter pelo menos o dobro do que eu deveria, do que eu precisaria. Aí, as pessoas começaram a estudar e viram que não é verdade. Os espermatozoides que vão para a tuba errada, são poucos. São aqueles que têm defeito. Então, o cara que tem defeito, ele já vai para a tuba errada. E aí, que não vai fecundar mesmo, tudo bem? Então, assim, daqueles que vão para a tuba errada, na imensa maioria, são espermatozoides com algum tipo de defeito. Tá? Bem, então, existe alguma coisa que indica para os espermatozoides como eles acham o ovócito 2. E aí, foi feita uma pesquisa. E essa pesquisa foi feita já, acho que uns 10 anos atrás. E há pouco, há bem menos tempo, um grupo japonês, eles descobriram, reforçaram o que já se sabia. Foi realmente comprovado como o espermatozoide acha o ovócito 2. E aí, tem uma notícia de jornal da época, tá vendo? Esse aqui é de 2011, essa notícia aqui. Então, olha aqui, ó. O que é que eles descobrimos? Que lá no espermatozoide, existem uns canais. Esses canais se chamam canais de Ket-Esper. Ket é cátion, esper, espermatozoide. O que são cátions? Íons positivos, lembra disso? Ânions e cátions. Ânions e íons negativos, cátions e íons positivos. É um canal equiônico que está no espermatozoide. É um canal de íons positivos. Esse canal, que íon positivo desse canal deixa entrar? O cálcio. Então, os espermatozoides têm um canal que deixa entrar o cálcio. A gente chama de canal vazante de cálcio, tá vendo? O cálcio que está lá na circulação. E a gente tem muito, não é isso? Só lembrando que o cálcio é um mensageiro celular muito importante. Então, a gente tem bastante. Não falta cálcio para a gente. Então, o que acontece com esse cálcio? Ele é utilizado para direcionar os espermatozoides. Tá? Bem. Só que, para ativar o canal de cálcio, deixa eu explicar primeiro. Você, alguém aqui já fez um espermograma ou sabe como funciona? Como é que funciona, meninos? O espermograma é aquele exame que você vai lá no laboratório e eles vão te dar uma vasilinha para você coletar espermatozoides. Você vai ficar alguns dias sem ter relação sexual e sem se masturbar e depois você vai se masturbar e colocar, normalmente eles perdem seis dias, tá? E aí o que acontece? Você coleta o seu esperma naquele frasquinho. Esse frasquinho vai para o exame e lá no laboratório, o que o técnico vai procurar? Ele vai procurar espermatozoides que têm uma morfologia correta, igual aquela que a gente viu na aula passada. E espermatozoides que estão se movimentando. Então, ele vai fazer um quantitativo, uma avaliação de quantos por cento daqueles espermatozoides estão se movimentando. Mas tem dois tipos de movimento. Os parados, descarga, tudo bem? Tem dois tipos de movimento. Os espermatozoides que estão andando para frente. Esses estão bons. E os espermatozoides de saúde? Que estão fazendo movimentos erráticos, girando sobre o próprio eixo deles, fazendo voltinhas para lá e para cá. Esses não prestam. Aí ele vai dar uma proporção dos espermatozoides que eu tenho dentro daquela amostragem, dá uma proporção de quantos espermatozoides eu tenho que estão bons. Tá certo? Então o que interessa são os espermatozoides que estão andando, movimento retilíneo. Só que esses espermatozoides que estão andando em movimento retilíneo não servem. Por quê? Imagina o espermatozoide que esteja andando em movimento retilíneo aqui. Cadê aquele? Cadê aquele? Aqui. Imagina o espermatozoide que esteja andando em movimento retilíneo aqui. Olha. Ele vem. Está reto. Vamos dizer que ele passou por aqui. O mouse é o meu espermatozoide. Olha lá. Está bem? Reto, 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 reto. Bate aqui. Se ele não fizer a curva e sair, imagina que o ovócito 2 está aqui. Ele tem que vir, fazer uma curvinha aqui, fazer outra curvinha aqui, fazer outra curva aqui para achar o ovócito 2 aqui. Concorda comigo? Então, ele tem que fazer curvas. Então, no espermograma, o espermatozoide que está em movimento retilíneo serve. Mas tem alguma coisa que tem que ocorrer dentro do útero para esse espermatozoide conseguir se movimentar e fazer as curvas necessárias. E é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui, que é aquele trabalho que apareceu na Nature, alguns anos atrás, explicando como é que o processo ocorre. O espermatozoide está vindo. Vindo, 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 vindo. Aí, abre os canais de cat-spé. Imagina, abriu aqui, em cima. O que o espermatozoide faz? Vai para cima. Abriu os canais aqui, esquerda. Espermatozoide à esquerda. Abriu do lado direito. Espermatozoide para a direita. Abriu embaixo. Espermatozoide para baixo. Então, à medida que ele vai abrir os canais, ele vai se direcionando. Então, é a entrada de cálcio que vai fazer com que os espermatozoides possam mudar seu movimento para chegar no avócito 2. Concorda comigo? Mas, tem um problema. Para que esses canais, como eles vão abrir? Eu sei que é o canal que abre e que ele muda a direção. Mas, como eu sei que canais eu vou abrir? Se os do lado direito, se os do lado esquerdo, se os de cima, se os de baixo. Como é que eu vou saber disso? É porque esses canais têm que se ligar primeiro a uma molécula, a progesterona. Como é que é a historinha? Então, imagina. Aproveitar e pegar o modelo do útero que está aqui. Então, vamos lá. Olha. Você, ou você estou aqui. O seu avócito 2 está aqui. Né? Aqui na ampola. Certo? Quem está produzindo progesterona? O corpo lúteo. Da onde? Do lado de cá. Não é isso? Não foi daqui que você gostou? O corpo lúteo está aqui. Então, o nível de corpo lúteo está maior. O nível de progesterona está maior do lado de cá. Então, o corpo lúteo está aqui produzindo progesterona. Do lado que você avocitou. Então, o nível de progesterona é maior aqui do que aqui. Concorda comigo? E é maior aqui do que aqui. É maior aqui do que aqui. É maior aqui do que dentro do útero. Por quê? Porque aqui está mais perto do local de produção. Então, o que acontece? O espermatozóide vai ser levado para essa direção aqui. Onde tem mais progesterona. E onde está o avócito 2. Então, é a progesterona que vai ser o sinal. O canal de cat-spé se abrir. Deixando entrar cálcio para o espermatozóide mudar sua direção. Então, esse processo a gente chama de hiperativação. Então, um espermatozóide hiperativado... Deixa eu mostrar para vocês. É um espermatozóide capaz de fazer curvinhos. Não é? Então, olha aqui. Olha aqui. O espermatozóide não hiperativado vai reto. Está vendo? O espermatozóide hiperativado faz curvinhos. Está vendo? Faz curvinhos. E aí, o que acontece? Olha. Hiperativado só direto para frente. O não hiperativado. Esses movimentos que, em teoria, pareceriam errados. Por que, então, o espermatozóide que já faz esse movimento, ele não serve? Porque, se ele fizer esse movimento na hora que ele está passando pelo fundo da vagina e entrando no canal cervical e começar a girar ali, ele não vai para frente. Concorda comigo? Vai servir para que uma célula de defesa o ataque, o neutrófilo o ataque e destrua. Então, por esse motivo que não serve. Ele vai ser hiperativado só lá dentro do útero. E aí, sim, ele vai conseguir agir porque ele vai estar no local certo. Tudo bem? Entenderam? Então, esse processo é o tal do processo da hiperativação. Agora, só para a gente fechar esse segundo topo. Lembra que eu falei aqui? Repara para você ver. Olha esse item aqui. A orientação é para os sinais químicos pouco evidentes. Por que os sinais químicos são pouco evidentes? Para serem realmente os melhores sinais químicos, deveriam ser por um sinal produzido, liberado diretamente pelo ovócito 2. E não é pelo ovócito 2. Quem está produzindo e liberando os sinais são o quê? É o próprio, é o óvulo. Não, desculpa. É o corpo lúteo que está lá no ovário. Então, lá no ovário, o corpo lúteo libera. Então, a estrutura que é alvo do espermatozoide está aqui. O ovócito 2. E quem está produzindo? É a outra estrutura. O corpo lúteo está um pouco distante daquilo. Por isso que eu digo que os sinais químicos são pouco evidentes. Garota, faz um favor para mim. Acorda o seu colega. Vai lá lavar o rosto, cara. Vai lá. Segunda-feira, aquela ressaca, aquele cansaço. Vai lá, vai. Vai lá lavar o rosto que você melhora. Está bom? Tem muita gente também derrubada de gripe. Então, chega aqui quase morto. Bem. Tranquilo. Agora tem a próxima coisa. A próxima coisa. Aí o espermatozoide chegou. Já está ali na área do gol. Concorda? O que ele precisa fazer? Entrar na grande área. Aproveitando o clima da Copa do Mundo que está chegando. Vamos usar agora imagens de futebol. Tudo bem? Então, o que acontece? Ele tem que atravessar a grande área, a pequena área, driblar o goleiro e fazer o gol. Não é assim? Então, agora ele vai ter que atravessar a grande área. O que seria a grande área para a gente? A grande área seria a corona radiada. Concorda comigo? É engraçado. É engraçado. Vocês podem ver que na hora que... Reparem na hora que eu estou dando aula. Vocês viram que eu falei algumas coisas assim meio sem sentido? É porque eu estava preocupado com o menino. Então, na hora que eu começo a falar coisas assim que eu saio da minha concentração, você pode saber que tem alguma coisa ali que está me preocupando. Então, agora que foi lá resolver a vida dele, aí a gente vai ficar mais tranquilo. Então, olha aqui. Corona radiata tem que ser atravessada. Para ser atravessada, antes as pessoas achavam... E essa é uma figura do livro que está errada. Olha, o espermatozoide vinha, liberava o conteúdo do acrosombo dele, fazia o buraco na corona radiata e entrava. Aqui tem dois erros grandes. Primeiro, olha aqui. A corona radiata não é assim. As células não são justapostas assim. Tem muita matriz extracelular. Tudo bem? Nem todo espermatozoide tem o acrosomo aqui na cabeça dele, para fazer a reação acrosômica, para liberar as enzimas e fazer buraco. Aí, os cientistas resolveram estudar, por exemplo, o acrosomo do galo. O galo não tem acrosomo. O espermatozoide do galo não tem acrosomo. E ele secunda do mesmo jeito. Então, as pessoas foram olhar animais que não tinham acrosomo, para ver como eles faziam. E depois resolveram estudar as células humanas. E descobriram o seguinte. Tanto para o galo, quanto para a gente, quanto para os outros organismos, para o espermatozoide atravessar a corona radiata, ele se vale do quê? De batidas da cauda. Então, ele vai bater a cauda vigorosamente. Lembra que a corona radiata é uma gelatininha, né? É uma membrana, é uma matriz extracelular bem abundante, gelatinosa. Então, o que acontece? O espermatozoide, para atravessar ali, bate a cauda com muita força. E aí, ele consegue entrar. Então, a batida da cauda do espermatozoide é utilizada principalmente nesse momento. Para dar um impulso para ele atravessar a corona radiata. Bem, bem, como é que sabe disso? Simples. Eles fizeram microscopia de varredura. E descobriram de espermatozoides que estavam atravessando a corona radiata. E de espermatozoides que estavam ligados lá na zona pelúcida. E descobriram que os espermatozoides que estavam ligados na zona pelúcida, quando chegavam lá, eles ainda tinham o acrosomo. Portanto, o acrosomo não foi liberado antes. Ele é liberado só quando o espermatozoide se liga à zona pelúcida. Tudo bem? Tá? Aí, achamos a função da batida da cauda. Pergunta. Eu tenho uma dúvida. Pode, pode. Quando o ovócito 2, ele sai do ovário, através do folíquio, ele não perde a corona radiata? Não, a corona vai junto. Ele vai perdendo aos poucos. Por isso que eu te mostrei. Olha aqui. Lembra disso? Aqui, quando ele saiu, está completa, está vendo? Até 20 camadas de células da corona radiata. Andou um pouco. Olha o que aconteceu. As células vão se desagregando naturalmente. Ele vai perdendo aos poucos, tá? Esse voltório. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem. Entenderam até agora? Tranquilo até agora? Alguém tem uma outra dúvida que eu possa ajudar? Bem. Aí, o que acontece? Ele vai se ligar com essa zona pelúcita. Como é que é essa estrutura dessa zona pelúcita? Você sabe? Tem ideia? Eu tenho um modelinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, são dois. Esse. Esse. Ah, o outro. Acho que deixei lá. É. São dois aqui, mas um lá. Ah, não. O outro está aqui. Bem. Essa é a estrutura da zona pelúcita. Uma estrutura tridimensional. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha ela aqui, ó. De verdade. Microscopia eletrônica de varredura com coloração secundária do computador. Você faz a microscopia eletrônica de varredura. E aí você perde o computador. Microscopia eletrônica de varredura sai em tons de cinza. Então, quando você faz o microscópio, sai em tons de cinza. Só que hoje você tem possibilidade de pegar isso e levar num programa que faz tratamento de imagens. Então, você pega aquela tonalidade de cinza e lá no programa que faz tratamento de imagens, você diz para ele o seguinte. Desse tom de cinza até esse aqui, colorir de azul. Desse tom de cinza até esse aqui, colorir de vermelho. Desse tom de cinza até esse aqui, colorir de branco. Aí você vai fazendo assim. E ele vai fazendo uma coloração artificial. Essa coloração em azul é artificial, de uma estrutura real. Essa coloração em vermelho é uma coloração artificial de uma estrutura real. Que estrutura real é essa? É o esponatóide. A cabeça dele está aqui, está vendo? O pescoço está aqui. Essa é a peça, é o compartimento intermediário. E a cauda estaria lá para trás. Tudo bem? E o que é isso aqui? Onde ele está imerso? Parece um feltro, está vendo? Com filamentos pequenininhos. Olha o filamento aqui. Pequenininho. E olha só esse pedacinho aqui, está vendo? Você tem estruturas com curtas, filamentos curtos, direcionados em todas as direções. Concorda? Posicionados em todas as direções. É uma estrutura tridimensional com esses filamentos curtos. E eu tenho essa estrutura aqui para mostrar para vocês. Então são aqui, são os seguintes componentes. Olha. Um, dois e três. Vou começar com esses aqui. O filamento, ele é chamado dímero. Em biologia celular, biologia molecular, bioquímica, a gente chama dímero quando você tem uma molécula grande formada por dois componentes. Então, esses dímeros são o que? Esse componente vermelho, um verde, um vermelho, um verde. Está certo? Então, olha aqui. Esse componente vermelho é o que a gente chama ZP3. O componente verde é o ZP2. Então, você tem dímeros formados por ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2 e assim sucessivamente. Tá? E aí tem um filamento aqui. Está vendo? Esse filamento é unido ao filamento de baixo por essa estrutura rosa. Essa estrutura é o ZP1. Lembra que eu contei para vocês que a zona pelúcida tem três glicoproteínas? ZP1 é o rosa, ZP2 é o verde e ZP3 é o vermelho. Está certo? Aqui, formando uma estruturação tridimensional. Concorda comigo? Está? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Está? Bem, aí o que você vai ter aqui? Olha lá. Um espermatozoide se liga a ela. E depois que se liga a ela, ele vai sofrer a reação acrosômica. Está vendo? Se ligou a ela aqui. Aí ele faz a tal da reação acrosômica. Como é que é essa reação? Funciona assim. Lembra do espermatozoide? Da estrutura dele? Né? Ó. A cauda, compartimento intermediário, pescoço e cabeça. Né? Falamos disso na aula passada. Olha aqui. Eu tenho a estrutura dele aqui de novo. Ó. Certo? Essa é a estrutura original, não é? Igual vocês viram na aula passada. Aqui está a cabeça, membrana plasmática da cabeça. Essa estrutura é o acrosomo. Uma união de centenas, milhares de lisossomos, não é isso? Produzidos lá no complexo de Golgi. E aqui está o núcleo piquenótico. Tudo bem? Não é assim? Tá? Bem. O que está acontecendo aqui? Repara aqui. A estrutura do acrosomo está se rompendo. Na verdade é o seguinte. Ela, você está unindo, está fraturando, está fragmentando a membrana plasmática e vai unir essa membrana com a membrana do acrosomo. Então, você tem uma membrana aqui, outra membrana lá, elas se unem, essa com essa, e vira o quê? Uma bolinha, um vacuo, formada pela união das duas membranas. A membrana plasmática e a membrana que envolve o acrosomo. Está vendo, ó? Aí começam a ser liberadas pequenas membranas, igual vocês estão vendo aqui, ó. Então, essas membranas são da união dessas duas, tá? Esses vacudos são da união da membrana plasmática com a membrana do acrosomo. Aí, o que que acontece? Junto, aqui, ó, indicado desse azul escuro aqui, está vendo, ó? Então, começa a sair o conteúdo do acrosomo. As enzimas começam a sair. Elas vão sair e vão o quê? Vão atacar a zona pelúcida, tá? Vão atacar a zona pelúcida. E aí, no final, você vai ter essa estrutura aqui, ó. O que que você tem nessa estrutura? O acrosomo, que foi arrebentado, essa parte da frente toda saiu, está vendo? E aí, essa membrana do acrosomo vai ser utilizada, a membrana interna dele. A externa foi arrebentada. Então, a externa saiu, ficou a interna, que é mais curtinha, tá vendo? Se você olhar que é mais gordinha ou que é mais curtinha, ficou a interna. E é essa interna que vai fazer a... Vai tampar a entrada da cabeça do espermatozoide, está vendo? Vai tampar o conteúdo da cabeça dele. Ok? Tudo bem? Então, você liberou as enzimas digestivas. E ao liberar essas enzimas digestivas, você vai alterar a estrutura da membrana plasmática do espermatozoide. E ao mesmo tempo, vai alterar a zona pelúcida. Deixa eu só anotar duas coisinhas aqui. Lembra uma vez, eu acho que foi até nessa turma que eu fiz isso. Eu fiz uma colinha ali no campo. Esses são modelos que eu estou apresentando pela primeira vez. E toda vez que eu apresento um modelo novo, eu fico pensando aqui. Eu estou dando aula e pensando em formas de melhorar o modelo. Então, nesse aqui eu já pensei numa formazinha e no outro que eu apresentei também. Então, deixa eu só anotar aqui, só para eu não esquecer, tá? Você lembra o outro? Era colocar a membrana plasmática do espermatozoide. E aqui, eu estou querendo colocar um pouquinho de biscuit espalhado aqui, ó. Da mesma cor que está aqui, para indicar que esse conteúdo interno está vazando. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma colinha, duas, né? Então, aqui, ó. Membrando a plasmática do espermatozoide. E aqui, enzimas vazando da reação acrosônica. E no outro que estava ali, pregar o modelo que soltou. Isso aqui me ajuda para eu lembrar depois, tá? De tornar o modelo um pouco melhor ainda para vocês verem. Tá certo? Deixa eu botar uma outra coisa aqui, ó. Depois eu vou dar, fazer essas duas modificaçõeszinhas nesse modelo. E uma no outro, tá certo? Bem, o que eu vou fazer? Entenderam o que está acontecendo aqui? Você liberou um conteúdo interno com enzimas. E essas enzimas vão alterar a estrutura da zona pelústica. Deixa eu mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou passar. Você olhar, você olha. Chegando aí no fundo, pessoal, passa para as meninas aqui. Vocês olham, passa para cá, passa para cá e volta para mim, tá? Olha o que aconteceu com a estrutura da zona pelústica. Depois dessa reação, depois da liberação dessas enzimas aí, tá? Deixa eu voltar, espera aí. Você pegou, liberou o conteúdo dos acrosomos. Aí o que acontece? Você abriu. Essas são enzimas digestivas. Você abriu um espaço na zona pelústica. Um buraco. E aí o espimatozóide consegue entrar. Concorda comigo? Atravessar a zona pelústica. E aí ele atravessa e cai para onde? Cai para aqui, ó. Hoje é, mas se não tiver o lacrosômico ao lugar, por exemplo, aí é só pelo batimento flagelo? Não. São duas coisas diferentes. Presta atenção. Primeiro, ele bate o flagelo para atravessar a corona radiata. Ponto. Aí ele se ligou na parte vermelha, que é a zona pelústica. Ele se ligou aqui. Só que ele precisa passar para dentro. Aí o que ele faz? Essa reação acrosômica. Libera as enzimas e faz um buraco. E aí os espimatozóides conseguem entrar para aquele espaço perivitelino. Que é esse espaço aqui, ó. Eles vão ficar girando para lá e para cá. Até que o primeiro espimatozóide se ligue nessa estrutura que está aqui. Que é a membrana plasmática do ovócito 2. Tá? Então isso é o que a gente chama de reação acrosômica. Tá bom? Reação acrosômica. Que acontece só quando o espimatozóide se liga à zona pelústica. Tranquilo? Tá? Bem. Aí, vamos seguir o processo aqui então, tá? Olha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa figura para vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta nele. Bem. Lembra que eu contei para vocês que o espimatozóide faz um buraco batendo uma cauda, batendo flagela lá para atravessar a corona radiata? Então fizeram uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Aí o que acontece? Olha, o espimatozóide está atravessando a corona radiata para se ligar, se ligar lá na zona pelústica. Aí ele atravessa, encosta na zona pelústica, olha ele atravessando aqui, ó, a corona radiata, tá vendo? Ele vai batendo flagela. Aí ele se ligou na zona pelústica. Faça a reação acrosômica que eu contei para vocês. Ele faz um buraco na zona pelústica e como se fosse um saca-rolha, ele vai entrando, atravessando essa zona pelústica. Olha lá, ó. Girando a cabeça para lá e para cá. E usando a batida do flagela e as enzimas para abrir o buraco. Aí fizeram essa microscopia, que é aquela história que eu contei para vocês. Indicando que o espimatozóide, quando está atravessando a corona radiata, ainda está com o acrosomo. Quando ele se liga na zona pelústica, ele faz a reação acrosômica e faz o buraco, para ele atravessar a zona pelústica. Tudo bem? Aí o que você vai ter? Uma série imensa, vários espimatozóides, girando aqui, soltos aqui, girando aqui. Aí o que os espimatozóides vão fazer? Eles vão tentar se ligar na membrana plasmática do ovócito 2. O primeiro espimatozóide que ligar na membrana plasmática do ovócito 2 vai fazer com que esse ovócito 2 seja ativado. E aí, quando ele é ativado, ele vai entrar no tal do bloqueio da polispermia, que eu já expliquei mais cedo para vocês. Deixa eu mostrar esse bloqueio. Na verdade, são dois, tá? Então, ó, só explicando. Olha, ele atravessou a corona radiata, foi fazendo aqueles movimentos que vocês viram ali agora, liberando as enzimas e abrindo o espaço. Aí eles caem no espaço perivitelino. Assim que caem no espaço, o primeiro que se liga na membrana plasmática vai ativar o ovócito 2. E aí você vai entrar em dois bloqueios da polispermia. Eu já falei que tem um que envolve os grângulos corticais, lembra? Que eu mostrei? Comparei esse modelo aqui. Lembra? Com os grângulos corticais. Com esse modelo aqui, ó, sem os grângulos corticais depois da fecundação, foi uma das coisas que eu mostrei mais cedo, não é? Bem, esse que vocês viram aqui agora, é o que a gente chama bloqueio lento. É o bloqueio lento. Ele leva tempo para ocorrer, mas é definitivo. E existe o bloqueio rápido, que é esse que a gente está vendo aqui na figura. Vê bem, o que é que eles fizeram? Repara essa figura aqui, ó. Esse é o ovócito 2. Eles colocaram dentro do ovócito 2 uma substância, uma molécula que libera cor. Essas moléculas que liberam cor, a gente chama de fluoróforos. Por quê? Eles têm que ser iluminados pela luz fluorescente para que eles possam liberar cor. Tudo bem? Então, eles colocaram os fluoróforos lá. Esses fluoróforos, para liberar cor, eles precisam de se ligar com o cálcio. Cálcio. Então, quando tem cálcio, eles mudam, eles apresentam cor. Tudo bem? Então, aqui, ó. Pegaram o ovócito 2 e meteram um monte de fluoróforos lá dentro. Quando entrar o cálcio, repara aqui, ó. De azul, eles vão passar para verde e de verde para vermelho. E vermelho mais escuro quando tiver a quantidade mais elevada de cálcio. Então, é um bom indicador dos níveis de cálcio. Pouco cálcio, azul. Quantidade intermediária de cálcio, vermelho, verde. Depois, passa um amarelinho rápido aqui, ó. Uma quantidade um pouco maior ainda de cálcio. E o maior de todos, quando tiver a célula cheia de cálcio, é vermelho. Então, olha aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Nada. Agora, olha aqui, ó. Esse é o local de penetração do espermatozoide, ó. Bem aqui. Então, no local de penetração do espermatozoide, começou a entrar cálcio. Está vendo, ó. Olha lá. Foi entrando, fazendo uma onda de cálcio que começou no local de entrada do espermatozoide. Está vendo? E foi se expandindo por todo o ovócito 2. Olha. Descendo, está vendo? Olha. Cada vez mais cálcio. Cada vez mais cálcio. Mais e mais e mais e mais. Até praticamente todo o ovócito 2 ficar vermelho. Ficar cheio de cálcio. O que é que fez essa onda de cálcio? Ela vai ser responsável pelo que a gente chama bloqueio rápido da polispermia. O que é esse bloqueio rápido? Você altera a polaridade de membrana. Lembra, o cálcio é um íon positivo. Então, vai entrar mais íons positivos para dentro da membrana e você vai alterar essa polaridade dela. Ela vai ficar mais positiva internamente. O que acontece quando ela fica positiva internamente? Vários moléculas que seriam ligantes dos espermatozoides. Porque o espermatozoide chegou aqui, né? Para ele entrar, ele tem que inicialmente se ligar com a membrana plasmática daqui. Para ele se ligar com essa membrana plasmática, você tem que ter uma molécula que é o ligante dele. Concorda comigo? Tem que estar aqui. O que acontece com ele? Quando você altera a polaridade, esse ligante fica escondido. E aí, nenhum espermatozoide vai conseguir se ligar mais. Por um tempo. Por que é por um tempo? Porque você não pode alterar a polaridade da membrana por muito tempo. Quando você altera a polaridade por muito tempo, você altera outras reações bioquímicas que acontecem na membrana. Várias substâncias têm que entrar, coisas têm que sair. E alterando a polaridade, não é uma boa. Então, essa reação rápida da poliespermia, ela é um processo curto. Dura pouco tempo. Pouco tempo o quê? Coisa de um, dois minutos, no máximo. Então, por um, dois minutos, você bloqueia a entrada de outros espermatozoides. Beleza! E depois desses dois minutos? O que acontece? Por que você tem esses dois minutos? Porque esses dois minutos são um tempo suficiente para que aquela liberação, a exocitose, a extrusão dos grângulos corticais aconteça. Essa aqui. Não é? Isso aqui vai sair. Vai ficar cedo. Então, esse tempo do bloqueio rápido é tempo suficiente para que o bloqueio lento ocorra. Tudo bem? E o que acontece quando se dá o bloqueio lento? Você muda a estrutura da zona pelúcida. E ao mudar a estrutura da zona pelúcida, a ligação dos espermatozoides com a zona pelúcida vai ficar comprometida. Como é que era a estrutura? ZP2 com ZP3. ZP2, ZP3. O verde...